Olá pessoal, trago-vos aqui o segundo episódio do Deadlight, da companhia do meu cunhado e da minha filha, do Barbas, e vamos continuar de onde estávamos, e ele já estava a mandar a vir, este jogo já é um jogo com um gajo que pode falar mais, não tenho que estar a tomar tanta atenção, hoje vamos só fazer 15 minutos que tenho ali a pizza a fazer, e mais umas batatinhas, e ali a Eva está ali a miara, então vamos por aqui, aqui é o azul, já não me lembro como é que são as teclas, E aí E aí E aí E aí E aí E aí Prontos, é aqui que já sei como é que é para correr, ping, a andar de bota, já fui, já fui, devíamos começar isto a gravar que isto só tem 1 minuto, já morri, olha lá. Este fogo está bloqueando o meu caminho, o cheiro é horrível, se eu pudesse encontrar uma maneira de sair. Vamos lá ver aqui. Essa torre de água parece fraca, eu poderia atrapá-la. E essa mota? É uma mistura de água preciosa, mas eu tenho que encontrar meus amigos, minha família. O fogo deve estar fora agora. Vamos lá! Aqui! Aqui! Vamos lá! Aqui! O que é isso? Eu não aguento mais que isso. Eu acho que essas placas bloqueiam o caminho para o pão. Eu acho que essas escadas podem ser de ajuda para mim. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu acho que essas placas bloqueiam o caminho para o pão. Eu acho que essas escadas podem ser de ajuda para mim. Eu não aguento mais. 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 Eu 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 aguento mais. Onde está o carro? O que está acontecendo lá? É um fogo de fogo! Onde está o Oscar? Onde está a transferência de survivor? Onde está? Tchau, tchau. 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 It's blocked. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Para abrir ele, precisamos de um número 4. Eu não posso continuar até o número que abriu a combinação se encontrar. Se abriu, é o mesmo número que está na foto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.